Fala galera, beleza? Olha só, hoje o assunto é basicamente algo que existe você, por exemplo, ir com uma camisa. Quem é que nunca foi numa entrevista de emprego, né? Pelo menos quem trabalha ou já trabalhou, foi alguma vez uma entrevista de emprego? E hoje em dia, cada vez mais, as entrevistas de empregos têm algumas perguntas que nos fazem refletir. Qual que é o seu maior defeito? Matador de onça, né? É difícil você responder essa pergunta, né? Sei lá, eu sou organizado, preguiçoso. Se você tivesse o que eu tenho, você nunca mais precisava trabalhar. Mas o que você tem? Preguiça! Não que eu seja tudo isso, só tô falando que pode ser alguns efeitos que você pode falar numa entrevista de emprego. Ou será que você não pode falar? O que você deve falar numa entrevista de emprego? Pois é, tem algumas pessoas que eu acho que elas mentem, e mentem muito. Por exemplo, tava dando uma olhada aqui, umas respostas da galera a respeito dessa pergunta. Qual que é o seu maior defeito, hã? Não sei. Defeito é a sinceridade. E a qualidade é a lealdade. Colocam sinceridade como defeito, mas não é defeito. Porque se sincero é uma qualidade, então é como se ela só tivesse qualidades. Então, na verdade, isso aqui não vale. Eu acho que é mentira. Olha essa aqui. Eu julgo que o meu maior defeito é ser uma pessoa perfeccionista demais. Mano, é o mesmo caso do anterior. Perfeccionista demais não é defeito. E aí depois ela fala assim, uma das qualidades que eu posso destacar é a minha lealdade. Outro caso, simplesmente, que a pessoa só falou qualidades. Então não sei se pode ser considerado defeito. Já tem um cara aqui que eu gostei bastante da sinceridade dele. E ele nem colocou a sua qualidade como sinceridade. Ele colocou que é um cara compreensivo. Ele compreende as pessoas. Mas ó, como defeito, ele colocou preguiça. Em duas respostas, ele já deu três. Porque como qualidade, ele deu que ele é compreensivo. E sincero, porque ele respondeu que é preguiçoso. Como você responderia isso em inglês? What's your greatest weakness? Greatest weakness? Como você responde isso? Pois é difícil. Em inglês ainda por cima? Então imagina como seria para os nativos responderem isso. Por exemplo, peguei um exemplo aqui do pica-pau. Pica-pau é muito chato. Para eu pensar em todos os desenhos, ele está lá atormentando alguém. E nunca ele atormentado ou algo do tipo. Jofão, não! Pai, olha o pica-pau aí! Ou seja, ele é inconveniente. E aí, contrataria o pica-pau? Vamos falar de um outro personagem que a galera conhece muito bem, que é o Homer. Pode perceber, quase nunca você vê ele lá na usina nuclear do Mr. Burns trabalhando. O Homer está sempre lá, sai meio antes do período e tal. O que ele gosta de fazer? Gosta de ficar no sofá, bebendo uma cerveja. Ou seja, ele é preguiçoso, disperso. Você contrataria o Homer para ser seu empregado? Para trabalhar com você? Por exemplo, o Tio Patinhas. Ótimo, e não vai custar quase nada! Ah, custar? Avarinto. Com certeza, esse seria um defeito do Tio Patinhas, ele citaria em uma entrevista de emprego. E você sabia que ele é um dos personagens mais ricos do universo da ficção. Pois é, mas sim que o Bruce Wayne, que o Tony Stark e tudo mais. Mas eu falei que ele responderia isso em uma entrevista de emprego. Mas não tem lógica, né? Porque se ele é o mais rico de todo esse universo, ele não estaria procurando emprego. Então não tem muita lógica. O Tio Patinhas não responderia essa pergunta em uma entrevista de emprego. Ah, o Cristiano Ronaldo! Ele lá, ó, abriu a perninha, deu uma olhada no telão. O Cristiano Ronaldo é narcisista. Todo metrosexual. Pensa o que queres agora. Mas ele não fala inglês, né? Não sei. Mas tudo bem, ele jogou muito tempo no Manchester United, então ele deve falar inglês, deve falar inglês muito bem. Ele responderia essa pergunta, né? Outro personagem. Esse falou inglês muito bom. Aliás, é um inglês assim, de... Um inglês até, de certo ponto, rebuscado. Tô falando de Jon Snow, personagem em Game of Thrones. Talvez ele é muito egoísta. Por quê? Porque ele foi lá pra aquela muralha, ficou lá, enquanto o resto da família dele tava lá em Winterfell e o bicho pegando fogo lá. E ele nem tava lá pra salvar os caras. Mas talvez ele se vingue agora. Como ele responderia? Meu maior defeito é o egoísmo. Você contrataria o Jon Snow? Se fosse pra defender o povo do Sul do povo do Norte, que tá chegando, acho que sim. E o defeito do, por exemplo, do Snoop Dogg? O que ele responderia numa entrevista de emprego? Acho que ele não ia lembrar na hora de nenhum defeito, né? Não ia lembrar, não. E aí, gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!